Em 2 Coríntios, capítulo 11, lá no versículo 14, está escrito E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz Nós vamos agora aqui nesse momento nos preparar para a nossa poderosa oração da noite E vamos orar para que Deus afaste da sua vida o espírito enganador É o pior espírito maligno que existe É aquele que se passa por amigo É aquele que se passa muitas vezes por algo de Deus E nós só vamos descobrir depois que o problema aconteceu Então vamos orar Vamos pedir a Deus que afaste nessa noite o espírito enganador da sua vida Você já pode ir também deixando o seu pedido de oração aqui nos comentários para essa noite Quero convidar você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo a se inscrever no canal Você vai gostar muito, Deus vai abençoar você É fácil se inscrever, é só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Açone também o sininho para ser avisado ou avisado quando estivermos aqui orando Para mostrar a sua gratidão, dá o seu like E depois compartilhe essa oração com todos aqueles que você conhece E também se quiser agora, prepare um copo com água Para apresentarmos a Deus Para depois você beber ou dar para o seu familiar Para que a bênção de Deus entre na sua vida Vamos falar com Deus agora Fica comigo até o final Senhor nosso Deus e nosso Pai É no santo e poderoso nome de Jesus Que agora nós entramos na tua presença Para a nossa poderosa oração da noite E nessa noite Eu oro para que o Senhor venha com o teu poder Afastar da vida dessa pessoa Todo espírito enganador Na tua palavra Está escrito Que não é de se admirar Pois o próprio Satanás se disfarça De anjo de luz E muita gente Tem tido vários problemas na sua vida Porque espíritos malignos Estão entrando, estão agindo Estão atuando na vida da pessoa E estão causando todo tipo de problema De sofrimento, de dor, de destruição E a pessoa só vai descobrir Que foi enganada Depois que os problemas estão acontecendo Ah meu Deus Afasta da vida dessa mulher Esse espírito enganador Que tem enganado ela há tanto tempo Afasta da vida desse homem Esse espírito enganador Que está levando ele Para o buraco Está levando ele para a destruição Mas ele não consegue enxergar Afasta esse espírito enganador Que está agindo nos amigos Que está agindo no trabalho Que está agindo na casa Que está agindo na vizinhança Não deixe essa pessoa cair Na armadilha do espírito enganador Mas dê para ela discernimento Sabedoria, direção Para que ela saiba, meu Pai Quando ela está sendo prestes A ser enganada Nós te pedimos isso, meu Deus Em nome de Jesus Eu apresento aqui os pedidos de oração E eu peço que cada um Que deixe o seu pedido de oração Seja abençoado também E venha ter a resposta Do Senhor Ajuda, meu Deus A todos que têm te buscado A todos que têm perseverado Aqui nas orações do canal Eu oro também E peço a benção especial Por todos os dizimistas Da tua casa O Senhor prometeu Que se nós fôssemos fiéis ao Senhor Nos dizimos O Senhor abriria a janela dos céus E derramaria Bençãos Sem medidas Então eu te peço Então eu te peço, meu Senhor Abra a janela dos céus Derrama As bênçãos Sem medidas Sobre a vida Dos dizimistas Abençoa essa pessoa Que tem algo Para resolver No dia de amanhã Que o Senhor Esteja com ela, Senhor E que tudo Venha dar certo Em nome de Jesus Não deixe essa pessoa Cair em nenhuma armadilha Mas esteja com ela, Senhor Abençoa essa que vai dormir Abençoa essa que trabalha Abençoa, meu Pai Em nome de Jesus Este copo com água Que ela deixa preparado Todas as noites Para esta oração Que quando ela beber Ela se enche de força E que ela seja abençoada E se ela está dando Esta água para alguém Que está com problemas Que ele seja liberto Se ela está misturando Com a água da casa Que todos que da casa Beberem da água misturada Sejam também abençoados Essa é a nossa oração da noite Que fazemos ao Senhor E agradecemos Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo E você que crê Diga Eu creio Agora respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus A água já está abençoada E como eu sempre repito Mesmo que na oração Eu não apresente o copo com água Pode sempre deixar Sempre você pode deixar Porque colocou aí Deus já vai estar Abençoando Agora eu peço Para você que está aqui Que não é inscrito Se inscrever no canal Porque você não vai perder As próximas orações Que eu vou estar fazendo aqui Então clique no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se Acione também o sininho Todas as notificações Assim você será avisado Quando estivermos aqui Orando E para mostrar a sua gratidão Peço para você dar o seu like O like é aquela mãozinha Para cima ali O joinha né Gostei Está lá Gostei Você clica Quer dizer que você gostou É a sua gratidão E principalmente Compartilhe Muita gente está precisando De oração É o que ela precisa É de oração Então pega essa oração Compartilhe ela Ali no WhatsApp Coloca lá no status dele Compartilhe lá no Instagram Facebook Compartilhe aonde for possível Assim muitas outras pessoas Serão abençoadas Aqui no final Também sempre aparecem mais orações Para você ouvir a hora que você quiser E assim Sempre você estará Preparado para lutar E para vencer Eu fico por aqui Mas eu quero lembrar Que logo mais A meia noite Eu estarei realizando Ali no canal Refúgio Divino A oração poderosa da madrugada Você sabe Se você não sabe É muito fácil Você vai aqui na Na barra de pesquisa No YouTube E você coloca assim É Oração da madrugada Com o pastor José Carlos Você pesquisa assim Aí você vai encontrar Se você não é inscrito Já se inscreve ali no canal Refúgio Divino E ali você então Terá a oração da madrugada É sempre meia noite Que eu faço a oração E tem sido uma grande benção Fique com Deus Deus abençoe você Música 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 Amém.